Atenção, povo gaúcho, agora é Lula presidente, Olívio senador e Edegar Preto, nosso governador. Gauchada é a hora da decisão, vamos juntos fazer a grande mudança, Pra vencer e governar com coração, Edegar é a nossa esperança. Edegar Preto tem coragem pra mudar, criar empregos no campo e na cidade, A indústria, a agricultura, a educação e a saúde vão ter prioridade. Edegar Preto, o Rio Grande te abraça, e o meu voto, já decidi, Quem vota Lula, vota 13, Edegar, é Lula lá, e Edegar Preto aqui.